Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na clínica da visão. Gente, por incrível que pareça, quando eu comecei o programa Nossa Casa, lá em 2006, a primeira pessoa que eu entrevistei aqui na cidade foi o Dr. Leonardo. É, o japonês, aqui na clínica da visão. Porque o médico que cuidava de mim lá em Cascavel, o Dr. Machado, falou assim, quando você for morar, se você for mesmo morar em Morama, procure a clínica da visão. Porque eu conheço todo o pessoal lá. E deu tão certo. E hoje eu estou aqui na clínica da visão com a Dra. Simone Zaniolo Schultz. Gente, quando eu cheguei aqui, falei assim, nossa, mas é uma menininha. Quando ela falou a idade dela, eu não acreditei, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Mas é uma jovem, ela falou assim, eu não sou tão jovem, mas uma profissional, já muito comentada na cidade, já ouvi comentar muito dela também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre miopia e depois nós vamos falar sobre catarata também, porque ela é especializada em catarata, né doutora? Os cirurgiões oftalmologistas, eles gostam muito de operar catarata, principalmente aquele que faz um trabalho bem feito, né? Diz que é muito interessante operar catarata. Eu gostaria de ver uma cirurgia de catarata sério mesmo, porque diz que é muito interessante e o melhor de tudo isso é a pessoa depois voltar enxergando bem e falar assim, ó, eu já consigo ler a Bíblia sem óculos. Tudo bem contigo, doutora Simone? Bem também, graças a Deus, tudo bem. Pois é, hoje nós íamos de procurar, porque sempre as pessoas fazem perguntas pra gente. Eu sempre falo que no mercado é o ponto das perguntas. A gente tá pegando uma maçã, tá pegando uma laranja, alguma coisa, tem alguém do outro lado. Tamires, que entrevista que tem hoje? Daí a gente fala que entrevista que tem. Quais são as outras entrevistas dos outros dias agora? Daí a gente fala assim, ó, eu vou entrevistar o tal doutor tal dia. Ah, você faz uma pergunta pra mim? Então é assim. É assim que funciona o programa Nessa Casa. Do mercado pra casa, né? De casa pra uma clínica ou pro hospital, sempre tem alguém fazendo as perguntas pra gente. E é assim que o programa Nessa Casa e foi assim que o programa Nessa Casa cresceu e hoje é um trabalho respeitado, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre miopia. Você tem muitos pacientinhos com miopia e é um problema? Muito podemos falar, não sei se falamos assim, uma doença, miopia é uma doença, mas é um problema sério de visão? É, a miopia é um dos casos mais comuns, né? Que faz a pessoa procurar o oftalmologista. Miopia é muito frequente hoje em dia. Não chega a ser uma doença, né? A miopia é uma alteração no formato do olho, é a anatomia do olho da pessoa que é diferente e que faz com que ela tenha dificuldade de focalizar objetos que estejam à distância. Existem vários problemas, né? Com nomes diferentes, com dificuldade de focalizar longe, perto, mas a miopia é a mais comum, a mais frequente porque aqui traz mais dificuldade pra você enxergar de longe, então atrapalha muito o dia a dia da pessoa. Mas ela não chega a ser uma doença, é uma alteração no formato do olho. Uma distância do olho um pouquinho maior, um comprimento do olho um pouquinho maior, uma curvatura um pouquinho maior da lente do olho faz com que você tenha essa dificuldade de focalizar pra longe. E é muito frequente, então faz com que as pessoas se incomodem muito, né? Agora, a miopia, quando aparece, pega os dois olhos ou um só? Nem sempre. Como a miopia tem um fator genético, hereditário, anatômico, geralmente é nos dois, mas tem muitos casos de ter num olho só. Mas na maioria das vezes, nos dois. Muitas vezes, graus diferentes, né? Um olho com mais dificuldade do que o outro, mas geralmente acomete os dois. Daí o óculos, por exemplo, é claro que vai ter mais grau num olho, num óculos, né? Uma lente e menos na outra. Tem lente de contato pra isso? Sim. Os miopes, geralmente, eles gostam da visão com a lente de contato, mais até do que do óculos. O óculos, ele dá uma visão muito boa, mas ele restringe muito o campo de visão pra longe, né? Então, quando você coloca uma lente de contato no miopia, ele tem uma visão mais panorâmica pra longe. É igual a lente de todos os outros probleminhas de olho, não? Não, são diferentes. Então, o miope, geralmente, se adapta muito bem à lente de contato. Ele consegue enxergar até com mais qualidade de visão com a lente do que com óculos. Quem tem astigmatismo já tem mais dificuldade com a lente. Ele enxerga melhor com óculos. Então, dependendo do grau, mesmo as duas sendo lentes gelatinosas, o jeito de usar é o mesmo, mas o jeito de enxergar com uma ou com a outra é diferente. Mas existe a correção com óculos da miopia, existe a correção com a lente de contato e existe a correção cirúrgica com o laser. Mas a cirurgia só pode ser feita quando o grau estiver estável, quando ele já parou de desenvolver, parou de aumentar. Então, a maior parte fica muito entre o óculos e a lente de contato. Agora, na miopia, então, quer dizer que tem o problema e vai indo. Tem gente aí que usa, acho que até grau 30. Eu não sei se existe isso, mas existe. Nossa, gente, aí que triste. Eu 1,5 já acho muito. Então, a pessoa que usa um grau desse, ainda tem uma lente de contato ou não? É só no óculos mesmo? Ele tem e deve ser a lente. O óculos, ele deve ser usado para graus baixos. Quanto maior o grau da miopia. Uma que é muito pesada também. Isso. A lente do óculos se torna muito espessa dos lados. A pessoa não enxerga bem dos lados. Dá muita dor de cabeça, desconforto, graus altos. Então, altas miopias, graus acima de 6, a gente considera já altas miopias, a visão fica melhor com a lente. Então, independente da quantidade de grau, você pode usar a lente de contato. E quanto maior o grau, maior a indicação de lente de contato do que de óculos para a miopia. Então, existe em qualquer grau que for necessário. E existem, infelizmente, existem pessoas com graus elevados. É cirúrgico? Também existe a correção cirúrgica para a miopia? Sim. Graus baixos de miopia. Digamos que a pessoa tenha já estabilizado o grau. O grau dela já parou de aumentar. Ela pode fazer uma correção cirúrgica laser. Que é uma cirurgia mais rápida, mais conhecida. E que você pode corrigir graus até 8, 9 graus de miopia. Você corrige bem com o laser. Graus mais altos. Aí você já tem outras técnicas. Existe um implante de uma lente intraocular. Que é diferente da lente da catarata. É uma lente parecida com uma lente de contato. Que você implanta dentro do olho. E aí corrige graus altos. 23, 20 graus. 16, 12. Isso é para sempre? Isso é para sempre. Então, existe correção. É. Ainda bem que tem correção. Porque você é cirurgiã também, né? Sim. Ela é oftalmologista e é cirurgiã. Gente, eu volto um dia para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da miopia. Mas eu quero entrar num assunto que se fala muito. E muita gente tem medo de fazer a tal da cirurgia de catarata. Quando fala assim, tudo bem com o senhor? Tudo, né? Tudo, mas eu já estou com um problema sério. Eu falo assim, mas o que aconteceu? Eu estou com catarata. Mas eu tenho medo de operar? Porque o fulano operou, não ficou bom lá em São Paulo, Santa Catarina, não sei o quê. Eu tenho medo. Mas eu acho que hoje está tudo tão avançado, né? Mais seguro. Mais seguro. A catarata é uma doença? Não. Catarata não. Catarata é uma lente que nós temos dentro do olho. Nós nascemos com uma lente dentro do olho que se chama cristalino. E ela já tem esse nome de cristalino porque ela é uma lente transparente. Então, essa lente, ela tem em média 20, 21, 23 graus e ela trabalha no nosso olho desde que nós nascemos. Quando a gente passa de uma certa idade, geralmente a catarata pela idade, porque existem cataratas por outros motivos, pós-trauma, uso de medicamentos. Mas a catarata comum, mais conhecida, que é a catarata senil, que a gente fala, é aquela que geralmente aparece a partir dos 60 anos de idade. O que acontece que a pessoa começa a ter catarata? É o cristalino, é a lente natural do olho da pessoa que está deixando de ser cristalino, está deixando de ser transparente. Ela começa a ficar embaçada, ela começa a ficar opaca. Então, a luz que vai entrar no teu olho, que tem que passar pelas estruturas do teu olho para formar uma imagem no fundo de olho, vai passar por um cristalino que já não é transparente, que está embaçado. Então, isso é a catarata. Então, por isso que você põe o óculos, tenta melhorar o grau do óculos, tenta mudar o grau da lente de contato ou do óculos, e a pessoa não tem uma visão perfeita, mesmo com o óculos ou com a lente, e se queixa geralmente de uma sensação de uma fumaça, ou como se estivesse embaçado. O usuário do óculos, ele fala assim, ah, eu fico tirando o óculos e lavando e limpando, achando que o óculos está sujo. O embaçamento é dentro do olho. Então, a catarata não é uma doença. A catarata é um processo de envelhecimento do cristalino. E aí, como ele atrapalha para você enxergar, não existe um remédio que faça esse cristalino ficar transparente. Por isso que só existe indicação de cirurgia. Quando você retira essa catarata, retira... É só com cirurgia? Só com cirurgia também. Isso porque não tem como você fazer... Tirar o embaçado. Exato. Não tem como você fazer o cristalino que está embaçado voltar a ser transparente. Então, você tem que substituir ele. Então, você tira essa lente que está embaçada, que é a catarata, e você vai ter que pôr. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, quando ele tem medo de operar, eles falam assim, não dá para tirar a catarata e não precisa pôr lente nenhuma? Não dá, porque a catarata é a tua lente natural que ficou branca, que ficou embaçada. Então, ela não está funcionando. Mas, se eu só tirar ela, vai ficar faltando em torno de 20 graus dentro do teu olho. Você não vai enxergar. Então, você tem que pôr uma outra lente intraocular no lugar da lente que você tirou. que foi a catarata. Então, toda cirurgia de catarata existe o implante de lente, que existem tipos diferentes, mas existe sempre a necessidade de implantar a lente. Então, eu brinco com o meu paciente que eu falo assim, não fique preocupado que você está com catarata, isso é um privilégio de estar vivendo. Exatamente. Foi o que nós comentamos ontem, né? Nós estamos vivos. E bem, graças a Deus, né? Se Deus quiser, eu vou ter catarata. Eu sempre falo assim, um dia eu vou ter catarata. Bom, catarata é uma cirurgia demorada. Como que é todo esse processo? Tem catarata interna, como que fica? Fica quantos dias no hospital? Não, não. A cirurgia de catarata não precisa ficar internada, não precisa ir para o hospital. A cirurgia é feita na clínica, nós temos um centro cirúrgico, a anestesia é local, né? Hoje em dia, a cirurgia de catarata é muito diferente de 30 anos atrás. Antigamente, você tinha que ir fazer no hospital, existia necessidade de ficar com o olho tampado, dava-se pontos. Não, isso não se faz mais, evoluiu muito. Então, assim, hoje em dia, o processo da cirurgia de catarata, o procedimento cirúrgico em si, ele leva em torno de 15 minutos. O paciente vai... É rápido. Nós usamos um equipamento que se chama faco emulsificação, é um aparelho que aspira a catarata. Então, você não precisa mais abrir o olho, como antigamente. Você faz uma microcirurgia, você faz uma abertura de um milímetro e meio na córnea, que é uma parte do olho que não tem sangue, e você entra com esse equipamento, ele desmancha a tua catarata, ele faz uma emulsificação, ele desmancha e aspira a catarata. E aí, por esse mesmo espaço, você injeta uma lente que é dobrável, e ela vai abrir e expandir lá dentro. Como é feita uma incisão minúscula com um bisturi de diamante, que faz uma incisão alto selante, você não precisa dar ponto. Então, o paciente sai do centro cirúrgico sem curativo, não precisa dar ponto, não sente dor, não deve sentir nada. No dia seguinte, ele já está enxergando... Não pode doer. Porque é uma cirurgia que você manuseia muito pouco o olho. E é rápida, e ela é uma cirurgia segura justamente por causa disso. Podemos considerar uma cirurgia evasiva ou não? Ela é invasiva porque você entra dentro do globo ocular. Só que é uma microcirurgia. Então, assim, você opera com muito mais rapidez, com muito mais segurança, manuseia pouco o olho, então a recuperação é muito rápida. É tudo coisa de milímetro, né? É tudo microscópico, exatamente. Então, as coisas evoluíram muito, e hoje em dia você tem equipamentos que te ajudam a fazer a cirurgia de uma forma que você é mais segura para o paciente. É lógico que eu sempre falo para o meu paciente assim, às vezes a preocupação, todo mundo tem receio de uma cirurgia. Então, se você tem uma catarata inicial, precoce, e você não sente que está atrapalhando o teu dia a dia, e você enxerga bem, e você não quer operar, você não é obrigado a operar, mas não deixe a sua catarata aumentar muito, porque se a catarata vai ficando muito opaca, ela também fica muito dura, muito densa, e aí é difícil de você tirar. Então, aí você já não consegue fazer sem abrir o olho. Então, às vezes, que nem você comentou, ah, fulano não ficou bom, provavelmente ele tinha receio de operar, deixou a catarata aumentar muito, aí a cirurgia é mais traumática. Antigamente falava-se isso, né? Eu brinco com o paciente, que ele fala assim, não tem que esperar a catarata ficar madura, né? Eu falo, catarata não é fruta, ela não vai amadurecer, né? É que antigamente você falava assim, a tua catarata tem que ficar mais dura, para poder tirar. Porque antigamente você abria o olho e tirava a catarata inteira. Então, ela tinha que estar dura para tirar. Então, esse endurecer para o paciente era amadurecer, né? Então, hoje em dia é o contrário. Você evita de ter que abrir, para não ter que dar pontos, para não mexer tanto no olho. Então, você deve operar enquanto a catarata ainda não é tão dura. Porque daí é uma cirurgia mais segura. Agora, eu não... Por exemplo, a Tamira está com começo de catarata. Eu posso operar já assim que foi descoberto? Ou tenho que esperar um tempo para depois fazer cirurgia? E se a catarata volta depois? Você pode operar a hora que você descobrir que tem a catarata. Você pode aguardar um pouco, se ela não estiver te atrapalhando nas suas atividades no dia a dia, mas você pode operar a hora que ela começar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, quando operam a catarata, eles já pedem para se livrar do óculos e da lente. Já que eu vou operar meu olho da catarata, eu posso me livrar do óculos? Posso. Então, eu preciso esperar a catarata aumentar tanto assim para daí operar? Não. Se você já tem o desejo de se livrar do óculos e está com uma catarata, você não precisa esperar ela te atrapalhar tanto. Você pode retirar essa catarata que hoje em dia, quando você implanta uma lente intraocular, você consegue corrigir o grau da pessoa. Então, por isso que a maioria das vezes, quando você opera a catarata, você já livra o paciente do óculos. Então, é muito comum, às vezes, um paciente vem trazer o seu pai para operar. O paciente vem trazer o pai dele para operar. Aí, o pai dele, de 76 anos, se livra do óculos e volta a enxergar de perto e de longe, sem óculos, porque operou a catarata. Aí, o filho desse senhor de 76, ele muitas vezes tem 55, 60 anos. Eu posso operar também? Pode. Por isso que, hoje em dia, já existe a cirurgia para eliminar o óculos para quem tem mais de 50 anos. É uma cirurgia semelhante à da catarata. E, uma vez retirada a catarata, ela nunca mais volta. Vamos voltar lá no cristalino. Nós tiramos o teu cristalino, que era a tua lente natural do olho, que ficou embaçada. Eu tirei aquela lente e coloquei uma lente artificial no lugar. O teu olho não vai produzir outra lente e a lente artificial, ela não envelhece. Então, catarata não volta nunca mais. Então, nem que você passe dos 90 a 100 anos, você não vai ter catarata de novo. Uma vez operado, esse problema está resolvido. Me passou algo aqui pela minha cabeça? Desculpa se eu vou falar besteira, mas é o que passou na minha cabeça. Vamos imaginar que eu tenho a miopia e apareceu a catarata. E como é que fica daí? Fez a cirurgia, mas não vai ficar meu olho 100%. A miopia vai ficar lá. Não, você corrige a miopia junto com a catarata. Tudo junto? Sim, porque você vai implantar uma lente intraocular. Se você vai implantar uma lente, você tem a opção de pôr uma lente convencional, uma lente que não elimina o óculos, só substitui a tua catarata e aí você continuaria miope. Mas você tem a opção de colocar uma lente que corrija a tua miopia também. E aí você se livra da miopia. As qualidades de lentes. São lentes diferentes. Por isso que às vezes o paciente fala, ah, fulano se livrou do óculos e o outro não. Um pôs uma lente convencional, o outro pôs uma lente multifocal ou trifocal, que daí já corrigem os graus. Você une o útil ao agradável daí. As lentes de contato são brasileiras? São importadas? As lentes de contato ou as intraoculares? Sim. As lentes intraoculares, a maioria são importadas. Existem as nacionais. Infelizmente, as nacionais não têm a mesma qualidade das importadas. E claro que o cirurgião quer fazer uma cirurgia de qualidade. Colocar uma intraocular, uma lente, que seja de qualidade. Quanto melhor a qualidade da lente, melhora a qualidade da visão do paciente. Então, o paciente tenta economizar quando ele vai escolher uma lente, mas a gente sempre orienta o que é melhor pro paciente. Eu costumo falar pro meu paciente assim, você vai fazer os exames pra gente ver qual lente que é o ideal pro teu olho. E aí, assim, se dinheiro não fosse problema, essa é a lente que vai corrigir o teu grau. Nem sempre a mais cara é a melhor pro paciente. Então, existem tipos diferentes de lentes, custos diferentes e nem sempre a mais cara é o melhor pra você. Porque também são marcas diferentes. Exatamente. Mas você tem que escolher primeiro o que é melhor pro teu paciente. E se ele vai poder ou se ele vai querer orçar, arcar com esse orçamento. Então, infelizmente, o poder aquisitivo, às vezes, faz com que a pessoa opte por uma lente mais simples e depois tenta corrigir no óculos o grau. É ruim, né? É ruim, né? Porque quando você vê o paciente voltar a enxergar, que nem você comentou no início, o cirurgião gosta de operar a catarata. Por que a gente gosta? Porque é muito gratificante você ver o paciente. É. É muito gostoso você ver o paciente voltar a enxergar. E quando ele fala assim, nossa, eu tô enxergando igual quando eu tinha 30 anos, porque agora eu enxergo de longe e de perto, é melhor ainda? Geralmente, eles falam assim, agora eu consigo ler a Bíblia. Principalmente com as pessoas de idade que tem por costume, né? Tem o hábito da leitura da Bíblia todas as noites, durante o dia. E daí passo a ler a Bíblia. Nossa, é uma felicidade. Eu já vi a gente assim. É a mulher que gosta de fazer um ponto cruz, um bordado, né? E não consegue, vai pelo rumo, daí de repente ela, opa, ela consegue voltar a fazer. É muito gostoso. Então, a gente gosta de operar a catarata porque é sempre muito gratificante o resultado. e é um resultado muito rápido, né? Então, o paciente vem pra clínica, ele opera, vai pra casa, no dia seguinte ele volta. A gente nota até uma mudança de postura do paciente. O paciente idoso, principalmente, ele olha melhor pra você, ele enxerga melhor. Então, isso é muito gratificante. E quando você consegue associar a correção do grau, é melhor ainda, né? Catarata dá nos dois olhos. Sim. E quais são os cuidados depois da cirurgia? Se você faz a cirurgia com essa técnica que eu te falei, Tamiris, que você não precisa dar ponto, existe muita, muita crença, assim, que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, eu sempre falo pro paciente, assim, é, você, quanto mais você se cuidar, melhor. Mas não precisa se... Se privar de tudo. Se privar de tudo. O que a gente orienta é assim, você não pode fazer esforço físico, fazer força, levantar peso, empurrar algo pesado durante 30 dias. Vai ser feita uma microincisão, né? Mas não foi dado ponto. Então, você... A ver a cruz, falar assim? Teoricamente. Pra ela cicatrizar totalmente, você não pode fazer esforço físico. Então, mulheres não devem usar maquiagem na região dos olhos durante 30 dias, né? Não devem entrar em águas coletivas pra evitar uma contaminação. E vai usar medicação, né? E não pode fazer esforço físico. Então, a gente tenta levar pro dia a dia de cada um. Porque, às vezes, o paciente mora no sítio e, pra ele, carpi não é um esforço físico intenso. Mas no pós-operatório é, né? Então, você tenta ver o que é o dia a dia de cada um. Mas, basicamente, assim, você pode dirigir, você pode olhar pra qualquer coisa, você pode se alimentar normalmente. Não foi dado ponto. não tem dieta alimentar, né? Então, você pode se alimentar normalmente. Você pode olhar pra televisão, você pode olhar pra qualquer coisa, você pode tentar ler, usar um computador, mas você deve evitar de pôr as mãos nos olhos, usar a medicação e não fazer esforço físico. Eu costumo dar um exemplo pra um paciente assim, nada acima de 5 quilos, por exemplo. Que daí fica mais fácil da pessoa ser, opa, eu vou pegar um balde cheio de água? Não. Então, às vezes, eu vou pegar meu neto no colo? Não. 30 dias aí, tem que segurar um pouquinho. Mas depois, vida normal. Então, compensa. Na cama? De costa? De bruxo? De lado? É. Cada médico tem a sua orientação pessoal. Eu costumo entregar pros pacientes que eu opero um protetor que eles usam só na hora de dormir. É um protetor acrílico, ovalado, côncavo, que você coloca à noite na hora de deitar e com isso você tem liberdade de deitar de qualquer posição. Então, aí você pode deitar de lado, você pode deitar do outro lado. Caso você esqueça e deite de bruxo... Isso que eu tinha falado, às vezes esquece, né? Então, mas aquilo é rígido e ele vai apertar ao redor do teu olho, não o teu olho, e você se vira. É. Automaticamente, você desvira. Então, se você usar o protetor durante esses 30 dias, você pode deitar em qualquer posição. Algo mais que você queira falar a respeito do assunto fique à vontade, doutora. Não, eu acho que é um assunto muito extenso porque tem muitos detalhes, né? Você falou lá atrás que depende, às vezes, até um acidente, pode ter catarata mais cedo. Então, quer dizer que pode ativar ela mais cedo? É ativar ou o que pode acontecer? É por isso que a gente orienta muito, isso, a gente orienta as pessoas não usarem colírios por conta própria. Colírios com corticoide, que geralmente são ótimos para reações alérgicas, eles podem induzir uma catarata precoce. Às vezes, o uso de uma medicação sistêmica, que você tome, você tem que tomar um medicamento para tratar outra doença. geralmente, a base de corticoide também pode induzir uma catarata precoce. Se você tiver um acidente, um trauma no olho, você pode ter uma catarata traumática. Então, existem outros tipos de catarata. E aí, pode acontecer. Às vezes, até um jovem, bate, sofre um acidente, está com catarata e nem sabe. Exatamente. Esse é como... O trauma, a gente fala, né? Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Ah, falar nisso, você está mudando de endereço logo, né? Ah, é verdade. É. Já faz 11 anos que eu estou aqui na Clínica da Visão. Chegamos quase juntinhos. Quase juntas. E nós trabalhamos em três aqui, mas eu brinco que eu sou muito espaçosa e a cada 10 anos eu vou mudando de endereço. É coisa de mulher. É. Já faz 20 anos que eu estou aqui em Umarama. Eu tinha o consultório lá no edifício CEMED e depois eu vim aqui para a Clínica da Visão. Mas eu preciso de mais espaço. a oftalmologia ela aumentou muito. Exige, né? Exige muito. Os exames, né? É, por exemplo, voltando ao que era antes, né? Antigamente uma cirurgia de catarata você fazia só a troca da lente. Aham. Era uma lente e pronto, né? Hoje em dia para você saber um tipo de lente ou outra se vai corrigir o grau ou não você tem mais dois, três equipamentos. Então o que acontece? Eu preciso de mais espaço existem equipamentos novos que a gente adquire para colocar no centro cirúrgico que também vão dar mais segurança para a cirurgia por isso que hoje em dia a cirurgia é mais rápida é mais segura porque você tem equipamentos que te ajudam. E investe em equipamentos bons, né? Exato. E isso ocupa espaço. E infelizmente nós estamos com uma dificuldade de espaço físico aqui. Então eu brinco que ou o Léo ou o Pedro saem ou saio eu, né? Porque eu preciso de salas. Então, mas a gente está indo para um lugar um pouco mais amplo mais espaçoso mas é aqui próximo o telefone vai continuar sendo o mesmo e o trabalho é o mesmo a gente está à disposição. Fica pertinho da ONU? Fica na avenida do hospital quase em frente ao pronto-socorro do hospital CEMIL é bem próximo ali na Ângelo Moreira da Fonseca Ali por perto do Dr. Guilherme? Não, é próximo em frente ali ao Dr. Munhoz ao Dr. Fabiano Salvador quase em frente ao pronto-socorro do CEMIL na Ângelo Moreira mesmo o Guilherme acho que é uma rua transversal Isso, exatamente Obrigada Imagina a tua disposição Que Deus te abençoe grandemente e que seja muito feliz com os seus filhos Amém, obrigada Amém 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 Amém